E o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o governo está elaborando um projeto para que o ICMS dos combustíveis passe a ser cobrado nas refinarias e não nos postos de gasolina. O texto ainda precisa do aval da área jurídica do governo antes de ser enviado ao Congresso. Previsibilidade é isso que o governo busca ter em relação aos reajustes dos combustíveis. Para atingir o objetivo, está sendo elaborado um projeto para que o ICMS seja cobrado nas refinarias e não mais nos postos de gasolina, o que reduziria o preço final na bomba. No entanto, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é estabelecido pelos governos estaduais. Se o ICMS, vamos supor, 30%, incida no preço final na bomba, estão cobrando ICMS de piscofins também, imposto em cima de imposto, uma bitributação. E nós não queremos interferir, nem vamos, nem podemos. Quem decide é o governador com a sua respectiva Assembleia Legislativa. A alta no preço dos combustíveis vem dando dor de cabeça ao governo, principalmente pela ameaça de greve de caminhoneiros. Por isso, o assunto passou a ser tratado diretamente pelo presidente Bolsonaro, que garantiu que o valor do ICMS vai continuar sendo prerrogativa dos estados. A Advocacia-Geral da União ainda estuda a legalidade do projeto. E o Ministério da Economia pensa em uma forma de reduzir pis e cofins dos combustíveis, desde que consiga compensar a perda. Os dois tributos federais têm um valor fixo sobre o preço dos combustíveis de R$ 0,35 por litro. Se você desonera de um lado, tem que haver uma compensação. Onde é que está esse imposto? E eu dizia um pouco antes o seguinte, a nossa reforma tributária era uma reforma de substituição tributária. Entra um imposto, sai o outro. O jogo da compensação significa o compromisso com a responsabilidade fiscal.